ArtShots 2003, de 5 a 8 de Março, 9ª edição. Workshops para alunos do Ensino Secundário S e Pebeja. Gravura e Offset, Tattoo Art, Desenho de Modelo, Ilustração Científica, Pintura Digital, Tipografia e Logo Design, Manipulação de Imagem Digital, Edição de Videoclipes, Sonoplastia, TV e Cinografia Virtual, Motion Graphics, Character Design e Animação 2D, Modulação 3D, Jogos e Animação para a Web, VJ Video Mapping.